Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado, Slipstream. Fique atento a spoilers. Stuart ajusta seu relógio. Ele nos diz que o tempo acontece em quatro dimensões, subtrai o tempo disso e tudo muda. Sem passado, sem futuro, apenas um longo e me interrúpto é. Mas somos ensinados que o tempo não espera por ninguém. Dois agentes do FBI, Sarah e Jake, estão sentados em um carro discutindo sobre Stuart Conway, um físico teórico. Ele se desentendeu com seu parceiro Bernstein que desapareceu vários anos antes. Stuart foi recrutado pelo governo para trabalhar em projetos militares relacionados à teoria das cordas, mas não teve sucesso em cinco anos. Os agentes verificam alguns arquivos, mas quase todo o texto foi editado. A mulher consegue distinguir uma palavra, Slipstream. Enquanto isso, Stuart está baixando arquivos de um computador. Ele sai em uma scooter e passa por eles. Eles começam a segui-lo. Eles quase sofrem um acidente em uma encruzilhada. Atrás deles, em uma van, uma gangue liderada por Winston está furiosa. Eles alcançam os agentes e lançam insultos ao passar. Stuart entra no banco e a van para trás. Winston e sua gangue planejam roubar o banco. Stuart espera na fila enquanto os agentes entram e tentam se misturar. Stuart se aproxima do balcão e fala com a caixa do banco Margaret. Ele gosta dela e tenta flertar. Ele pergunta se ela gostaria de poder fazer a mesma coisa repetidamente. Ela tenta apressá-lo enquanto ele faz sua retirada. Margaret pergunta se ele quer o dinheiro em centenas, ao que ele diz que sim. Quando ela recebe o dinheiro, ele adivinha a bebida na mesa dela, mas está errado. Ele mexe em um dispositivo e ativa o Slipstream. Ele a chama de Maggie e diz que poderia ir ao caixa eletrônico, mas prefere o atendimento pessoal. No entanto, Margaret está ficando irritada e ela joga sua bebida nele, dizendo a ele para deixá-la em paz. Do lado de fora, Winston e sua gangue saem da van e começam a correr em direção ao banco. O turbilhonamento é ativado e a bebida faz uma breve pausa no ar antes de tudo retroceder. Margaret conclui a transação antes que Stuart comece a comemorar. Margaret e os dois agentes ficam confusos com o comportamento estranho de Stuart. Stuart pede desculpas a Margaret então começa a flertar novamente, dizendo coisas bastante inapropriadas para ela. Ela não tem tempo para ficar com raiva quando a gangue finalmente entra no banco, atirando e exigindo que todos deitem no chão. Winston pula sobre a mesa para chegar ao cofre. Um dos outros membros da gangue está prestes a bater em uma mulher, mas Sarah se levanta com sua arma e exige que ele largue a dele. Winston se junta ao resto de sua gangue e eles se envolvem em um impasse com os agentes do FBI. Stuart ativa o slipstream e ele emite um bip quando a conexão é feita. Em pânico, um dos membros da gangue atira em Stuart e ele foge, deixando cair o dispositivo no processo. Os agentes atiram e matam dois membros da gangue. Winston leva o gerente do banco como refém e sai enquanto Stuart cai no chão sangrando. Sarah fala com Stuart, que pede seu dispositivo. Ela o pega e pressiona um botão antes de devolvê-lo a ele. O tempo retrocede até o ponto em que Margaret entrega a Stuart seu dinheiro. Sarah se lembra de tudo e diz a Jake que acha que está perdendo a cabeça. Independentemente disso, ela diz a Jake para pedir reforços e ordena que todos evacuem o banco. Stuart diz a Margaret que ela está certa e que ela deve sair. Ninguém se mexe, mas Sarah prende Stuart antes que Winston irrompa pela porta. O roubo ocorre como antes, mas Sarah exige que Stuart use o dispositivo novamente. Ele diz a ela que ela não sabe o que está fazendo. Sarah atira em um membro de gangue e Stuart corre para se proteger. Durante o tiroteio seguinte, Sarah diz a Jake para sair e parar a van que ela lembra que está prestes a parar na frente do banco. Stuart tenta recuperar seu dispositivo, mas Winston o pega dele. Os agentes tentam parar a van, mas Winston atira em Jake e o mata. Stuart se junta a uma Sarah de luto fora do banco. Ela exige o dispositivo, mas ele diz a ela que Winston o pegou. Na pressa de fugir, a van sofre um acidente na rodovia envolvendo um ônibus. A polícia chega ao banco e Sarah pode ouvir um relato do acidente no rádio da polícia. Sarah coloca Stuart em seu carro e ele explica a ela que o dispositivo é um dispositivo de deslocamento temporal, uma máquina do tempo. Eles partiram para recuperá-lo. A turma sai da van e entra no ônibus. A van explode e Winston diz a eles que vão esperar a chegada de um helicóptero. A polícia cerca os restos da van e do ônibus. Sarah e Stuart chegam e Sarah anuncia que agora há uma crise de reféns. Sarah se encontra com seu chefe, Ox, que fica furioso com a situação. Ela o apresenta a Stuart, que era seu alvo. Stuart diz a ela que precisa recuperar o dispositivo ou está em apuros, pois nunca deveria tê-lo levado. Ela pergunta se é o slipstream e ele parece surpreso por ela saber disso e por estar sendo investigado. Ele tenta explicar como funciona, mas revela que nunca conseguiu viajar além de uma janela de 10 minutos. Jake já está fora há quase meia hora. O FBI não sabe nada sobre Winston e no ônibus. Winston está ficando entediado. Um policial se aproxima para tentar acelerar as coisas. Winston exige um helicóptero em troca de não matar os reféns. Sarah decide levar Stuart para recuperar o dispositivo e pergunta se ele pode voltar 30 minutos. Ele diz que, embora seja teoricamente possível, eles nunca conseguiram. Sarah e Stuart se aproximam do ônibus e falam com Winston. Ele diz que ela pode continuar, mas não Stuart, e atira nele para martelar o ponto. Sarah segue sozinha e depois pergunta sobre o dispositivo. Ele dá a ela e ela mente sobre o que ele faz enquanto ativa o turbilhão. Ela tenta fugir e o tempo volta para quando ela estava do lado de fora do ônibus antes de Stuart ser baleado. Winston percebe que ela agora está com o dispositivo nas mãos. Ele pega dela e coloca os dois no ônibus. Winston pergunta a Stuart o que aconteceu quando ele pensa que acabou de voltar no tempo. Stuart explica que você precisa tocar no dispositivo ou tocar em alguém que está tocando no dispositivo para viajar. Winston exige ser levado de volta no tempo para que eles possam roubar o banco novamente e obter o dobro do dinheiro, mas Stuart conta a ele sobre a regra dos 10 minutos também. Winston fala com o ox e diz a ele que ele libertará a maioria dos reféns quando o helicóptero chegar e, em seguida, libertará o restante assim que sua segurança estiver garantida. Sarah esclarece as regras com Stuart que também revela que seu corpo físico volta ao estado anterior quando você viaja no tempo, é por isso que ele não está mais ferido após ser baleado no banco. O helicóptero chega e os primeiros reféns são libertados. Os membros da gangue na verdade se disfarçam de reféns e vão embora com eles, levando Stuart também. O motorista do ônibus tem uma bomba presa a ele e apesar dos esforços de Sarah para desarmá-la, ele sai correndo do ônibus gritando que não quer morrer e um momento depois ouve-se uma explosão. Os membros da gangue fogem para um hotel. Eles são seguidos pelo FBI que percorre a garagem para encontrá-los. No entanto, a gangue os embosca com gás e atira neles através da névoa. Sarah e Ox se juntam a eles, mas apenas Winston e Stuart escapam com vida. Winston exige que Stuart traga sua namorada de volta, mas ele diz a ele que o dispositivo não está funcionando. Eles entram em um táxi para escapar. Ox e Sarah estão examinando os corpos e ela encontra passagens de avião no corpo da namorada de Winston. Stuart diz a Winston que agora eles estão além da janela de 10 minutos e, portanto, não há mais esperança. Além disso, ele está com raiva por causa do dia que teve e diz a Winston que pode ficar com o dispositivo. Winston não quer ouvir nada disso. Sarah segue para o aeroporto. Winston está lá e rouba dois uniformes de piloto que ele e Stuart vestem. Ele coloca o dinheiro em uma nova caixa e larga a arma. Sarah percebe Winston e Stuart e os persegue. Todos eles embarcam em um avião. Stuart está fazendo cálculos no banheiro enquanto Winston flerta com uma aeromoça. Sarah senta ao lado de uma nova mãe. De volta aos assentos, Stuart mexe no dispositivo até que uma aeromoça o faça desligá-lo para a decolagem. Winston o tira dele. Durante o voo, Stuart percebe Sarah sentada na frente. Ele pede a Winston para ir ao banheiro e encontra Sarah no cubículo, que avisa que a polícia estará esperando por ele quando eles pousarem. Stuart tem uma teoria de como eles poderiam voltar mais do que a janela de 10 minutos. O único problema é recuperar o dispositivo de Winston. Sarah tem um plano. Stuart volta para seu assento e Sarah sai do cubículo com sua arma. Quando ela é confrontada por um marechal armado, os passageiros começam a entrar em pânico. Winston se levanta e começa a caminhar até a frente do avião. Ele pega a arma do marechal do ar e atira na janela. Durante o furor, Stuart pega o dispositivo e começa a ativá-lo. Winston percebe que ele está segurando, mas Sarah o empurra. Stuart deixa cair o dispositivo e o danifica. Sarah diz a ele que ele precisa consertar, o que ele tenta fazer quando o avião cai do céu. Stuart o conecta a um laptop e promete fazer o possível. Sarah o beija e ele grita. Enquanto Stuart faz funcionar, Winston aponta uma arma para Sarah. Ela está apavorada, mas a aeromoça acerta-o com um extintor de incêndio e a arma dispara, atirando em Sarah. O dispositivo é ativado quando Stuart, Sarah e Winston se tocam. O avião cai, mas o tempo volta até Margaret contando o dinheiro de Stuart no banco. Margaret questiona por que suas roupas mudaram. Na van do lado de fora, Winston decide abortar o trabalho. Sarah olha para fora para ver a van saindo antes de voltar para beijar Jake. Stuart fala normalmente com Margaret, que revela que ela é formada em física e fica impressionada por ele também parecer um piloto. ele pede um café e ela concorda, então ele deixa seu e-mail. Ele passa por Sarah e Jake e sai do banco. Do lado de fora, alguns homens chegam em um SUV e o levam embora. O tempo retrocede novamente, mas desta vez Stuart não está lá para ser recolhido. Tchau, tchau.